A redução no preço do óleo diesel em 46 centavos vai custar 13 bilhões e meio de reais ao país. Para conseguir esse dinheiro, o governo optou por não criar novos impostos. Para recuperar os 4 bilhões de reais da redução do Piscofins e da CID sobre o diesel, quatro medidas com corte de incentivos foram anunciadas. A extinção do regime especial da indústria química, REIC, a redução do percentual do reintegra, que é um crédito dado às empresas exportadoras, a diminuição da alíquota do IPI para concentrados de bebidas e a sanção da lei que reonera a folha de pagamento para 17 setores da economia. É uma medida absolutamente complexa, é uma lei absolutamente complexa e da forma que foi sancionada, ela vai nos permitir extinguir esse regime, acabar essa complexidade e nós todos temos que buscar essa simplificação tributária em 2020. A diminuição de incentivos fiscais nos vários setores não será suficiente para fechar a conta de 13 bilhões e meio de reais. Por isso, 9 bilhões e meio vão ser conseguidos, diminuindo despesas em todas as empresas e órgãos públicos. A distribuição é mais pulverizada possível para trazer o menor impacto possível e manter a perspectiva de que se possa utilizar as dotações remanescentes ao longo do exercício. Se nós concentramos tudo isso num único programa, num único órgão, numa única ação, você, na prática, encerra aquela dotação dentro do exercício. 6 bilhões de reais virão da reserva orçamentária com recursos que ainda não tinham destino certo. O restante, quase 3 bilhões e meio de reais, será de reserva para a capitalização de empresas estatais que não dependem do Tesouro Nacional e de despesas do governo que já estavam contingenciadas. E o diesel vai ficar mais barato para o consumidor, sem pesar para os fabricantes, já que as medidas anunciadas preservam os lucros das empresas. A nossa intenção é fazer essa suavização, nesse período até 31 de dezembro, dar previsibilidade dos preços, não interferir na rentabilidade das empresas que participarão do programa. O custo do programa será integralmente arcado pelo Tesouro Nacional, pelos contribuintes, e não haverá interferência na política, na rentabilidade das empresas.